Ana mora há 18 anos nesta casa que fica no bairro Matheus Schettino, parte alta de Ubar. Ela já teve dengue e outras pessoas da família também. Eu, meu marido já tivemos dengue, a minha neta já teve dengue, a minha filha já teve dengue, o meu outro filho mais novo já teve dengue. Não desejo para ninguém, porque é uma dor insuportável. Até a caixa de gordura recebeu larvicida. Vistoria também nos ralos, caixa d'água e na piscina de plástico, que, segundo o agente, deve permanecer com a mesma água no máximo sete dias. Os ralos que a gente tem aqui em casa, eles são todos usados. Eu lavo roupa, então a água de sabão cai dentro dos ralos e limpa, né? Então o outro tem que ter a mesma coisa. A casa de cima também é a mesma coisa. E meus reservatórios de água são todos tampados. A situação em Ubar não estaria tão ruim se todo mundo fizesse como o Ana. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Lira, levantamento de índice rápido do Aedes aegypti, é considerado satisfatório quando está abaixo de 1%. Entre 1 e 3,9% indica situação de alerta. Acima de 4% é considerado risco de surto. O último levantamento feito em Ubar apontou o índice em 4,9%. A comunidade tem que ter em mente que não depende somente do poder público, depende de todos nós. Tirar 10 minutos por semana e fazer a vedação adequada, lavação dessas caixas e recipientes que estão armazenando água, retirar o lixo que possa acumular água de chuva e servir de criadouro, fazer aí limpezas das lajes. Depende de todos nós estarmos engajados nessa guerra contra o Aedes aegypti. A Secretaria de Saúde de Ubar registrou o primeiro caso de Guillain-Barré, síndrome que causa inflamação nos nervos e fraqueza muscular e pode ser causado pelo Zika vírus. O Aedes aegypti é transmissor de mais de cinco doenças, entre elas febre amarela, dengue, por quatro sorotipos diferentes, Zika e Chikungunya. E entre essas doenças, algumas delas podem ter sintomas, como Chikungunya, como Guillain-Barré, como Zika vírus, podem deixar sequelas que infelizmente perdurem, podem provocar microcefalia. Segundo a Vigilância Epidemiológica de Ubar, nas últimas quatro semanas, 86 pessoas foram diagnosticadas com suspeita de dengue. Um caso já foi confirmado por exame laboratorial. De acordo com a Sessão de Controle de Zoonoses, os bairros que registraram mais notificações de suspeita de dengue foram Industrial, Santa Bernadette, Pires à Luz e Vila Casal. Segundo a Prefeitura de Ubar, nas duas últimas semanas de dezembro e nas duas primeiras de janeiro, mais de 5 mil imóveis foram visitados pelos agentes de combate à endemia. 306 focos foram encontrados. A maior parte deles estava em latões e baldes, que tem servido como reservatórios de água, já que uma parte da população tem sofrido com a falta de abastecimento. Na casa da Ana, foram encontradas algumas larvas dentro dessa caixa d'água, que funciona como um reservatório extra, e estava com tampa. Ela foi orientada a vedar a caixa e abrir apenas quando for necessário. A água é usada para lavar roupa. Nós tivemos, no decorrer do ano passado, uma crise hídrica, né? Onde boa parte da população ficou por muitos dias sem o abastecimento regular de água. Então, levou com que a comunidade buscasse alternativas. E nessa alternativa, buscou-se caixas d'águas extras, tambores e reservatórios extras para armazenamento de água. Então, isso continua persistindo. Desprovidos de vedação adequada estão sendo, hoje, criadores do Aedes aegypti. Flaviane também mora na parte alta da cidade e conta que quando a casa dela está abastecida, quase que não dá para utilizar a água. A água aqui cai duas vezes por semana. E quando vem, vem aquela água barrenta, fedendo aquele barro podre, e muito cloro, aquele cheiro de cloro terrível. E a gente tem buscado a água na mina para beber e cozinhar. Porque a água na mina é uma água pura, né? Faz menos mal do que essa água que vem da Copasa. Porque a Copasa está mandando água para a gente, infelizmente, muito ruim. Ela reaproveita a água da chuva. E aí, entra em cena os reservatórios, que muitas vezes são utilizados de forma inadequada. Os moradores têm que pegar e reservar a água. Não reservar a água, dá aquele mosquitinho indesejável, aquela coisinha, que ajuda a dengue, contando aí, nas casas da gente. E aí, entra em cena.